Música Música Na aula de hoje vamos fazer a marcação do samba Essa marcação é para dançar junto Vamos fazer duas marcações no mesmo lugar Vamos dar um passo para trás Mais duas no mesmo lugar E retornamos um passo para frente E assim a gente vai fazer uma marcação Pisa, pisa, vem e pisa, pisa, vai O cavalheiro, ele começa a marcar com a perna esquerda dele Ele faz pisa, pisa Duas marcações, começando com a esquerda Vou ficar de lado para facilitar Eu marco, piso, piso E dou um passo para trás Uma caminhada Então, figurei a dama Eu vou fazer o movimento de levantar um Levantar dois E dou um passo para trás Agora eu vou fazer a marcação Trago a perna que está na frente Levanto e marco Um, dois E um passo para frente Quando voltar lá de trás Eu já levanto Porque eu tenho que marcar Então eu marco, piso, piso A marcação é no chão Quando toca o chão é o tempo da música Eu piso, piso e venho Eu piso, piso e volto Muita gente faz isso Pisa, 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 pisa Isso não Porque ele pisou, pisou E já vem com a outra sem levantar e marcar Não, a marcação é importante Levanta, pisa, pisa Caminha Levanta novamente Pisa, pisa Retorna Levanta novamente Pisa, pisa e vem Levanta, pisa, pisa e volta Levanta, pisa, pisa e vem Levanta, pisa, pisa e volta A marcação é no chão Então a batida mais forte é Pisa, pisa Caminha Pisa, pisa Caminha Marca, marca e anda Marca, marca e volta Marca, marca e vem Marca, marca e volta Outra coisa importante As duas marcações sempre vão ser paralelas Eu não posso fazer pisa, pisa Neste caso eu estou caminhando Tem que ficar parado no mesmo lugar a princípio Eu piso, piso, ó Mesmo lugar, caminhei Mesmo lugar, mesmo lugar, andei Mesmo lugar, mesmo lugar, voltei Mesmo lugar, mesmo lugar, segui Então, muita gente é acostumada com forró Vai à frente, vai atrás Então chega na hora de marcar Quer marcar pisando à frente Quer marcar pisando atrás Isso não Isso não vai pisar no pé da dama Então o cavaleiro tem que marcar Mesmo lugar, mesmo lugar, caminha Mesmo lugar, mesmo lugar, retorna Ah, mas a gente vai ficar plantado no mesmo lugar Não Isso é só a nossa marcação básica para a evolução Depois que você já dominar isso Você vai poder fazer o movimento Até, ó, deslocando do salão Mas sempre marcando Junto, andou Junto, andou Junto, andou Junto, andou Junto Sempre vai ser junto Não pode ser caminhado É a hora de marcar no mesmo lugar É a hora de caminhar Tudo bem? Então, mais uma vez Pisa, pisa, vem Pisa, pisa, volta Pisa, pisa, vem Pisa, pisa, volta Assim a gente já tem a marcação do cavaleiro Agora vamos fazer a marcação básica junto com a música Vou trabalhar 5, 6, 7, 8 Piso, piso, vem Piso, piso, volta Piso, piso, vem Piso, piso, volta 1, 2, eu venho Um, dois, eu volto Faz uma vez e outra, ó 7, 8 Piso, piso, vem Piso, piso, volta Piso, piso, vem Piso, piso, volta Piso, piso, vem Piso, piso, volta Piso, piso, vem 5, 6, 7, 8 Virgem, virgem, vem. Segundo, vejo É mesmo que o스�oe, vem Virgem, virgem, vá. Mara, nove, volta. Vejo É um, no, dois enxoca. Vejo É um, no, dois enxoca. Faz bem, você não pode? Vhee princ 거 closer? Vem, você não pode? Vem. Agora vamos fazer a marcação básica junto com a tirada de dama ao lado Para depois realizar o movimento, os movimentos de cruzado, balancinho, romário e outros mais A dama precisa estar ao lado Então vamos fazer esse movimento em que ela sai ao lado e que ela retorne O cavaleiro precisa, dentro da marcação dele, saber o momento exato de conduzir a dama para a saída Então vamos lá A marcação básica dele Esquerda, direita e vem, direita e esquerda e volta Então ele pisou, pisou, foi para trás Pisou, pisou, foi para frente Certo? Pisou, pisou, foi para trás Na hora que ele for marcar a direita, pisou, pisou, para poder ir para frente Então nessa hora ele levanta e vai tirar a dama ao lado Tira a dama ao lado A dama por sua vez vai trabalhar com o movimento em diátonal Vai cruzar e vai dar um passo para trás enquanto o cavaleiro não passa para frente Mais uma vez Ele está Marca, marca e vem Marca, marca e volta Vai tirar a dama Tirou a dama ao lado Feito isso, o cavaleiro tem a opção de realizar um movimento com a dama Ou simplesmente o traseiro de volta Para conduzir a dama de volta Ele precisa, na hora que ele estiver marcando a frente Ele vai conduzir a dama Para ir para trás Ele conduz na segunda Para colocar a dama na direção dele E a terceira Ele traz a dama junto com a perna que ele vem Então ele faz Pisa, pisa, volta Continuidade da marcação Tirou a dama ao lado Voltou com a dama para frente Tirou a dama ao lado Voltou com a dama para frente Vou fazer de frente agora Sete, oito Eu piso, piso e venho Eu piso, piso e volto Vou tirar a dama Tirei a dama ao lado Voltei com a dama para frente Tirei a dama ao lado Voltei com a dama para frente Continuo a marcação Vou tirar novamente Direita e esquerda Eu tiro Esquerda, direita e retorna Direita e esquerda Eu tiro Esquerda, direita e retorna Tudo dentro da sua marcação E, obviamente, a marcação da música Então, para vocês verem o momento exato Na direita que for marcar Na hora que for marcar a direita Tira a dama e vai à frente Resolveu conduzi-la de volta Traz a dama para frente No samba, não tem Essa ideia de Tirou a dama ao lado Vai ficando dançando com a dama do lado Parada igual a gente faz O frente e trás do bolero Não O samba, o cavaleiro, ele tira a dama Ou ele realiza algum outro movimento Ou ele já retorna com a dama para frente Ele pode até fazer Esse trabalho de tirar e retornar Tirar e retornar Enquanto vai lembrando do movimento que vai fazer Quando a dama chegar ao lado Enquanto ele ainda não tem esse movimento Já na cabeça Ele tem que Ficar dançando pelo menos isso daqui Ou ele fica dançando junto com a dama Uma boa Ou ele resolve tirar a dama Mas esquecer o passo Aí ele retorna com a dama Aí ele ganha um tempinho Para pensar no movimento E tão logo Ele recorre do movimento Ele já aplica o movimento Que é o próximo movimento Que vocês vão ter para frente Que é o passo do cruzado Agora eu vou passar A saída lateral da dama Depois do frente e trás A dama sempre vai estar Saindo do cavaleiro O cavaleiro vai estar conduzindo a dama Para sair Para executar algum passo Então é importante que a gente Tenha esse treinamento de saída Bem em mente O que a gente vai fazer No passo básico A gente começa com a perna direita Então a gente vai ficar Pisa, pisa e vai à frente Pisa, pisa e vem atrás Quando a gente pisa, pisa e vai à frente Com a direita É a hora que o cavaleiro vai conduzir a gente Para poder sair Essa saída vai se dar em três tempos A gente vai marcar Um, dois e três Onde o primeiro passo Que é o tempo um A gente vai pisar À frente na diagonal Como se a gente estivesse querendo ir para lá Então a gente pisa Um e dançare o dedo Vamos fazer agora de lado Eu piso, piso, vou à frente Eu piso, piso, vou atrás Eu vou sair ao lado A gente avisa o que vai fazer Pisei à frente Agora é a hora de a gente ir lá para o diagonal Tempo um Tempo dois Cruzando Tempo três A voltinha que a gente faz Descoça para ficar mais fácil Para vocês visualizarem a perna Sete Oito Eu piso, piso, vou à frente Eu piso, piso atrás Eu piso, piso Marquei à frente Agora eu vou sair Em três tempos Um, diagonal para frente Dois Eu cruzo Três Eu faço a voltinha Aí, ó Vira um pouquinho para o cavalheiro Fazendo o movimento A marcação básica Eu junto O cavalheiro marca Esquerda E a dama direita Pisa, pisa Traz a dama Pisa, pisa Retorna com a dama Pisa, pisa Ele vem Pisa, pisa Ele vai Juntos, junto Andou Juntos, junto Voltou Marca, marca E vem Marca, marca E volta Marca, marca E vem Marca, marca E volta Vamos fazer de outro ângulo Pisa, pisa E vem Pisa, pisa E volta Pisa, pisa E vem Pisa, pisa E volta Voltando Pisa, pisa E vem Pisa, pisa E volta Junto, junto Anda Junto, junto Volta Observa Que eu faço a marcação parada Junto, junto Só agora o caminho Junto, junto Vou Junto, junto Volta Um, dois E vai Um, dois E vem Agora vamos fazer a marcação básica Tirando a dama E retornando com a dama A frente e o cabarelo Pisa, pisa Vem Pisa, pisa Vai Vou tirar a dama Tirei a dama Ao lado Agora eu vou trazê-la de volta Um, dois E vem Um, dois E volta Vou tirar a dama Tirei a dama Ao lado Agora enquanto eu faço a pisa, pisa E vem Ela já está voltando Para a minha frente Minha condução Na mão direita Na mão direita Traz a dama Um, dois Eu venho Um, dois Eu volto Para isso Eu vou Soltar minha mão esquerda Mostrar para vocês Que é a direita que conduz Um, dois Eu venho Um, dois Eu volto Vou tirar a dama Tirei a dama Ao lado Vou conduzir Para o retorno Conduzo a dama De volta Um, dois E três E o outro Ombro Um, dois E três Piso Piso Vou Vou tirar a dama Tirei a dama Ao lado Retorno A dama À frente Um, dois E três Vou tirar Novamente Tiro a dama Ao lado Retorno Voltando com a dama À frente O trabalheiro vai O trabalheiro vai conduzir aqui Nessa parte aqui Ele não precisa cravar os dedos nas costas da dama Mas ele vai fazer uma pressão Pequena pressão Trazendo a dama Voltando com a dama Trazendo a dama Voltando com a dama Então Quando ele tirar a dama Tirou a dama Ele leva O antebraço O antebraço conduz Para voltar Um, dois E três Quatro, cinco Seis Tira a dama E retorna Um, dois E três Um, dois E três Treinem Bastante Agora vamos fazer o movimento Básico Vou tirar a dama O ar Cinco Seis Sete Oito E do Lúcio Vem E do Lúcio Volto Vou tirar A dama Tirei a dama Ao lado Vamos fazer a dama De volta Um, dois E três Vou repetir Tirei a dama Ao lado Coloquei a dama De volta Um, dois E três Quatro Cinco Seis Um, outro Lago Um, dois E três Vamos tirar A dama Tirei a dama Ao lado Vou pôr a dama A pé Um, dois E três Vou tirar a dama Tirei a dama Ao lado Vou ter A dama A pé E do Outro E do Um, dois E três E três Vou tirar a dama Tirei a dama Ao lado Voltei com a dama Ao lado Um, dois Vou tirar a dama Tirei a dama Ao lado Voltei com a dama Ao lado Quando já estiver bem treinado Vocês vão tirar a dama e tirar agora, para a dama. Piso, piso, vem, piso, piso e volta. Vou tirar a dama, tirei a dama ao lado. Ó, vou tirar para a dama, vou tirar para ele. Agora, retomar. 1, 2, 3. Vou tirar a dama, tirei a dama, pausa, trago a dama de volta. Tirei a dama, pausa, trago a dama de volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tirei a dama, tirei. 1, 2, 3. 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 1, 2, 3. 1, 2, 3. O cavaleiro tira a dama ao lado. Tirou a dama ao lado. A perna dele direita está na frente Agora ele vai com a perna esquerda Pisa Vira a direita E cruza a esquerda à frente Agora ele marca Direita, esquerda E novamente cruza a direita Vou fazer de frente Para lá Para ter um ângulo melhor Marcação básica Piso, piso Piso, piso Volto Tiro a dama Do meu lado Agora eu vou Lá na frente com a perna esquerda E já piso com a intenção de voltar Piso, acerto A outra perna E com isso eu consigo cruzar pela frente Agora com a segunda Parte Piso à direita, acerto à esquerda E retorno Eu tenho três tempos de música Pisar, virar e voltar Pisou, virou e voltou Dou uma pausa Pisou, virou e voltou Outra pausa Então eu entendo Um, dois e eu venho Um, dois e eu volto Eu tiro a dama novamente Inicio o movimento Se eu fui e voltei Eu tenho que parar E voltar Só aí Eu consigo trazer a dama de volta Agora a gente vai fazer o passo Do cruzado Já saímos ao lado do cavaleiro Se a gente saiu ao lado do cavaleiro A gente tapa a perna direita à frente Direita à frente Esquerda atrás O que a gente vai fazer? Primeiro A gente vai Pisar aqui E virar O cruzado Ele é um passo Que a gente vai virar E vai voltar No sentido contrário Então estamos aqui Direita à frente Esquerda atrás Primeiro passo A gente pisa O segundo A gente vai acertar o pé E o terceiro A gente pisa atrás A mesma coisa Agora a gente vai fazer Com a perna que está à frente Que é a esquerda A gente vai Pisar um Acertar dois E retornar Esse é o movimento de cruzado Você vai E você volta Vamos recomeçar Direita à frente Esquerda atrás Então a gente vai fazer Um cruzado inteiro Que a gente vai E volta Sete Oito Um Dois Três Um Dois Três O cavaleiro está aqui Do nosso lado Aqui na nossa frente Tá? Mais uma vez Sete Oito Pisei Acertei Voltei Pisei Acertei Voltei Nesse caso do samba A dama Ela vai começar Com o cruzado Ó Vindo pra trás Tá? Com a direita Vindo pra trás Um Dois Três E um Dois Três Mais uma vez Sete Oito Pisou Acertou Marcou atrás Pisou Acertou Marcou atrás Agora com a música Agora vamos fazer o treinamento com a música Direita Frente Esquenta Atrás Sete Oito Um Dois Três Um Dois Três Um Dois Três Dois Três Um Dois Três Pisou Acerto E vem Pisou Acerto E volta Lembrando que você começa com a direita Pra trás Sete Oito Direita Acerta Vai pra trás Esquerda Acerta E vai pra trás Coloca a música e treina aí Vamos fazer o movimento do cruzado Junto sem música Piso Piso Venho Piso Piso Vou Vou tirar a dama Tirei a dama ao lado Agora eu a conduzo pro movimento Pisou Virou Cruzou Pisou Desvirou Cruzou Pisou Virou Cruzou Pisou Desvirou Cruzou Não quero mais movimento Trago a dama pra frente Um Dois E vem Um Dois E volta Tirei a dama ao lado Eu preciso ir à frente E conduzir Pro retorno Pisou Virou Volta Pisou Desvirou Vem Pisou Virou E vem Pisou Desvirou Volta Agora em outro ângulo Atenção Na frente da dama Eu preciso tirar a dama ao lado primeiro Tirei a dama ao lado Vou realizar o movimento Pisou Virou E vem Pisou Desviro Volta Pisou Virou E vem Pisou Desviro Volta Retorno com a dama Pra frente De outro ângulo Piso Piso Venho Tiro A dama ao lado Movimento Cruzado Pisou Virou E vem Pisou Desvira Volta Pisa Pisa Vira Vira Cruza Pra frente Pisa Vira Cruza Pra frente Um Dois E vem Um Dois E volta Retorno com a dama Frente Vamos Vamos Apagar o movimento Desvira Com a dama Com o Osso Sete Dois Um Dois Cigar Desvira Pisa Vira Com a dama Pode Hum Tirada Três Vira Cigar Vai Tiro Vira Pisa De Vira 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 um, dois, três um, dois, três com duas radiadas de volta um, dois, três um, dois, três tira a bola com a rude um, dois, três um, dois, três um, dois, três com duas radiadas de volta Faz uma vez com o outro. Tirei a dama ao lado. Fiz o fio, vim. Fiz o fio, vim. Vem, vim. Fiz o fio, vim. Fiz o fio, vim. Com duas a dama de volta. Um, dois, três. Continuar agora. Tirei a dama ao lado. Um, dois, vim. Um, dois, vim. Com duas a dama de volta. Um, dois, três.